O preço que eu pago Cidade agitada, minha vida parada, consciência pesada, tentando entender Essa hora era pra eu estar com ela, essa é uma hora pra me arrepender E eu, irei esse solteiro preso nela E sou eu, aquele ex que vai atrás depois que erra E eu, irei esse solteiro preso nela E sou eu, aquele ex que vai atrás depois que erra Eu falo em volta e ela falou o quê? Péssima hora pra se arrepender O preço que eu pago pela falta de cuidado é não te ter do lado e querer Ou se eu pudesse voltar aquelas palavras, eu não revidava Brigava só você Cidade agitada, minha vida parada, consciência pesada, tentando entender Essa hora era pra eu estar com ela, essa é uma hora pra me arrepender E eu, esse solteiro preso nela E sou eu, aquele ex que vai atrás depois que erra E eu, esse solteiro preso nela E sou eu, aquele ex que vai atrás depois que erra Falei em volta e ela falou o quê? Péssima hora pra se arrepender É, paixão! Péssima hora pra se arrepender 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 Obrigado.